Nego Di, em suas redes sociais, saiu em defesa de Matheus Amaral, ex-BBB que utilizou cota racial para ingressar na universidade em 2014. Nego Di, questiona a moralidade do Brasil em cobrar de Matheus uma atitude que ele acredita ser um resultado direto das falhas do próprio sistema educacional. Segundo Nego Di, Matheus, que era menor de idade na época, apenas aproveitou uma brecha no sistema para buscar educação como meio de melhorar sua condição de vida, em vez de recorrer a atividades ilícitas. Ele critica o fato de que o caso só tenha vindo à tona agora, após Matheus ganhar notoriedade, e não quando ele entrou na universidade, sugerindo que muitos outros casos semelhantes podem existir sem serem descobertos devido à falta de fama dos envolvidos. Quando eu vejo uma notícia dessa, a única coisa que eu penso é assim, que moral, que moral que o Brasil tem para fazer isso, para cobrar de um cara que simplesmente usou uma brecha que o próprio sistema criou para estudar. Nós não estamos falando de um cara que saiu para roubar, para matar, para atrasar o lado de alguém. A gente está falando de um cara que era pobre, que saiu da merda, que viu a única oportunidade de tirar a família dele daquela situação, no estudo. Podia fazer qualquer coisa, mas ele quis o estudo. Pode ser que tenha feito errado, pode ser que não, pode ser que tenha sido ele ou realmente outra pessoa, não sei. Eu não estava lá, mas a gente está falando de um cara que tentou estudar. E estamos falando de um fato que faz mais de 10 anos, onde inclusive ele era menor de idade. Que moral que o Brasil, que é um país onde o cara simplesmente decide se sentir uma mulher, é reconhecido como tal. Que moral que esse país tem para tomar esse tipo de medida. Se fosse um país sério, com certeza eu aplaudiria essa atitude, mas a gente está falando do Brasil. Onde um cara com a barba igual a minha, com o pênis igual eu tenho, com o pé 46, 47, pombo de Adão, saco, espermatozoides no organismo, ele decide que ele é uma mulher e ele berra que ele é uma mulher e ele entra no banheiro, que vai a tua mãe, que vai a tua mulher, a tua filha e acabou. Mas agora quando o cara se sente negro, ele não pode mesmo que seja para estudar, mesmo que seja para fazer o certo, mesmo que ele não tenha visto outra possibilidade. E aí eu pergunto, será que em 10 anos não deu tempo de verificar isso? Ele teve que ficar famoso para verificar isso. Então a gente tem uma brecha aí. Será que se a gente sacudir bem uma urx da vida, não cai uma galera? Será que não? Porque eles não ficaram famosos, talvez não ficaram em evidência. Então tem uma brecha aí. Quem criou essa brecha? Eu quero entender. Foi ele, será? Por que que essa universidade não está sendo exposta na mesma intensidade? Por que que o sistema não está sendo exposto? A gente está falando de um país, a gente não pode esquecer que a gente está falando do Brasil. Um país onde o cara vai lá, assume um cargo público, rouba, prejudica o país, e desvia dinheiro de merenda, de hospital, segurança pública, e depois ele volta para o poder como se nada estivesse acontecendo. Será que nesse momento que a gente vive, no nosso país, no estado do Rio Grande do Sul, onde um monte de gente perdeu a casa, perdeu o meio de levar sustento, a sua família perdeu a vida? Será que isso é o que a gente mais tem de importante para evidenciar dessa maneira? Será? Eu não sei. Tá, vamos dizer que ele tenha feito. Será que isso é motivo para prender ele de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás? Será que só deu tempo de ver agora? É isso que eu pergunto de novo. Cara, eu acho que tem uma galera na fila aí. Acho que tem uma galera na fila. Será que se ele se sente negro, a gente não pode dizer que ele é negro? E se eu me sentir branco, como é que fica? Se eu agora decidir que sou um cachorro, como é que fica? A gente tem tanta coisa para perguntar. Acho que tem tanta coisa na frente. Acho que tem tanta coisa para a gente questionar, para a gente resolver. Eu vou dizer do fundo do coração. Eu estou torcendo pelo Matheus. Porque eu sei o que é estar na merda. Eu sei o que é ser pobre. Eu sei o que é não ver saída, não ver luz no fim do túnel. E cara, fiquei feliz, mais feliz ainda, porque eu torço pelo cara certo, velho. Porque ele poderia ter recorrido a uma arma, mas ele recorreu a um livro. E agora, ele pode ser preso por causa disso. E quem recorre a uma arma, está solto. É esse o país que você está vivendo, meu. É esse o país que você está vivendo. Não achei errado, não. Eu, na real, acho que foi foda. Acho que foi foda. Daqui a pouquinho eu vou fazer um videozinho zoando um pouquinho, né? Mas foi foda. Estou contigo, pai. Mas vou zoar, né? Obrigado por assistir até aqui. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal.